Com a Jaque pra começar a partida, ao vivo exclusivo no canal Vôlei Brasil, assine já, vem com a gente Assine o canal Vôlei Brasil, acompanhe as partidas no PPV, no canal Vôlei Brasil Superliga Menino, masculino, sacou a Jaque, tá valendo pra você que é fã do vôleibol, melhor vôlei do mundo Vôlei da Superliga ao vivo pra você Comigo Guilherme Maga, com a Fofão, com Felipe Garrafa, Casanova, já explora o bloqueio, anota o primeiro ponto A temporada dela adulta como líbero, e tá bem feliz, tá bem empolgada, eu tenho certeza que ela vai muito bem, porque ela gosta muito Você Sacou Bloqueio da equipe de Osasco, a bola volta, o levantamento, Camila Abraite, salvou, Jaque, levantou, Bielsa, duplo, duplo, duplo da equipe de São Caetano Mais barulho do torção de todas as skins Ah, um vivo pra você aqui no canal Vôlei Brasil Casanova no saque Ei, esse da Cubana Casa Nova vem pro saque Solta o braço Essa opção não foi boa Aí quebra a levantadora, né Fofão? Quebrou na Cristina ali, tentou salvar Não deu Point Osasco Aldax Vem Jaque no saque Ana de segunda, foi buscar Jaque, incrível, Casanova Ponto de Osasco! Osasco, valeu Participando na hashtag canal Vôlei Brasil Foi buscar a Bielsa Abraite, vai devolver essa bola à equipe de Osasco Paulina O levantamento Soltou o braço, Natália, recepção da Camila Abraite Foi buscar a Paulina Domingas Bloqueio da Jack De novo Para Osasco Aldax E São Cristóvão, saúde e São Caetano Que você confere ao vivo com a gente Olha a Ana Levantamento, Casanova Foi buscar a Paulina Natália Bola volta para a equipe de Osasco Jaque Ela é demais, agora subiu o duplo, o que ela fez? Tirou do bloqueio A Duda entrou bem 12 a 8 no placar Vem o saque Bielsa Bola voltou para a equipe de São Caetano Agora vem o Osasco Aldax Bielsa Solta o braço Paulina Na recepção Bola muito forte Vai para fora Ponto da equipe Do Osasco Aldax Para a informação do Felipe Garrafa Mais uma novidade E a Kika De novo E a Kika de novo no lugar da Bielsa No Osasco Trocando também aí o Luiz Omar 17 a 10 no placar Bright Levantamento Mara no meio de rede Vou buscar a Camila Bright Jaque Amortece o bloqueio Levantamento A bola fica dividida Vou buscar a Kika Jaque Tem que editar o DVD Da Jaque Os melhores momentos Passar nas escolinhas de bolo Viu Fofão O saque da equipe De São Caetano Match point Osasco Aldax O postulador Osasco Se vem junto Levantamento No meio de rede Para ela Para ela Mara Você é Mara Mara Fecha o jogo Para a equipe do Osasco Aldax 3-7 a 0 Para a equipe osasquense